o salve salve gurizada do canal que a gente vê aí como é que vocês estão mano eu tô de boa e tô tranquilamente de boa que hoje vamos mostrar o meu play 2 gente pra quem não sabe eu tenho um play 2 mas ainda não mostrei pra vocês mano tô aqui com meu parceiro o Cauã e como salve Cauã do vlog né acabou do vlog né canalzinho né não postei nada não tem nada hein né canal baiano calma calma mas tá aí né tô aí tá aí tem o canal se inscreve lá não tem nada ganhar um inscrito ele vai fazer vídeo é meu primeiro nós tem 15 já vai lá né suas divulgações tá doido mas gente embora então mostrar o meu play 2 gente não mostrei para vocês aliado mostrar que certinho mostrar também quais jogos tem aqui postreato tem um saco cheio de jogo mas ele não vou mostrar que tá lá guardado né pessoal aqui não dei lascão verdade tá guardadão tem o notebook também do tempo da minha volta não o notebook os meus inscritos sabe né é bom é bom os mais antigos sabe como é que esse notebook fez deu boa na minha vida mano mas bora mostrar pra vocês né então pessoal vem aqui com esse vídeo né o top pai esse é o brabo vamos falar mas é que para né tem que ser mundo tá bomba pete bomba pete 2022 2022 100% atualizado quem que tá vamos ver vamos ver vamos ver o Messi tá no parista já ó esse é o top da Bahia cidade de Deus né esse é o top nossa roda esse tipo é um roda ah que bosta então eu queria jogar eu queria jogar um mario word o mario broxa o mario broxa um outro futebol pete 20 20 o ae 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 esse é o top deve ter mais um pete do m19 nossa isso é o no 19 100% atualizado comprei o que você tá bom só que esse cd aqui não é de 2019 gente é 2015 caralho relíquia esse toca Henrique Diego na capa diz O darf 27 avo bloco apete ch 7 oitenta o setembro enabou em 2019 9 outro martins só tinha paixão bom nossa resident evil 4 com 4 que ele roda Paulo continua pelo idade I Vamos mostrar aqui como é que tá. O Black ali, que nós tá jogando, né? Ah, tem mais esse aqui também. Esse aqui não pega, acho. Esse aqui não pega de um. Vixe. Até onde que tem jogo pra... Pra Call of Duty. Você quer Call of Duty, eu acho. Call of Duty, é. Pra jogar em dois. Não dá, assim não tá aqui. Tá, ó. A gente tá jogando Black. Deixa eu começar. Não sei se eu vou começar a missão, né? Se você não vai querer jogar. O que você quer jogar ainda? É, eu queria jogar. O quê? Qualquer coisa. Esse é um vídeo de dois, né? É, pra gente gravar um bagulhinho na... Um reais. Tem quatro a mais de bagulhinho. Ou Black. Mas eu sou tão bom no Black que eu não morro. O cara falou assim, eu vou... Uma morte de cada um. Morri nenhum. Mas esse aqui ele vai jogar, né? É. Ele vai jogar. Não, então. Então se bora, vou... Eu tenho que começar jogando, né? Porque eu sou do meu canal. É, mas daí você não morre, seu merda. Não vai ficar três horas de vídeo aqui e você vai tá ali ainda, velho. Ah, mas eu corto, né? Ah, tem mais. Vamos esperar essa cutscene aí. Passar aí a gente já volta. Já começou. Tá gravando, ó. Tá gravando, ó. No início do jogo, acho que não tem. Ah, eu tinha um problema, né? Lembrando, gente. Eu tava bem mais avançado, né? Mas daí alguém pegou e jogou e nós ficou com o jogo. Vamos embora aí. Vou jogar um pouquinho daqui a pouco. Ela também joga um pouquinho. Porque eu passei... Ah, tem esse pensador ali? Tem? Mas tá mais ruim que minha avó. O Felicidor não deu pra vir nada, os caras, viu? Ó, parece o Rambo. Cadê os caras com a bazuca? Nossa, caiu no FPS, hein? Vai lá. Ô! Eu trago um bandão. Parece o meu LG. Ah, essa é o LG, né, pai? Olha a machineira! 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 Oh... Ah, olha a machineira. Olha a machineira! Não conseguiu achar, cara Olha, o botão empirrou Olha, o botão empirrou aí Olha a machineira, deu merda aí? Ah, sempre assim Mas que... Opa, não pode pra lá pra lá, hein Para ele é pípeda Tinha que pí, pí Pelo engano a gente tem como tirar Isso aí sobre isso aqui Outro farinho E botar mais isso aqui Ah, beleza Quanto mais pra sair, cara Vamos ver o farinho Meu verdade, isso era parte da minha infância Eu lembro que quando eu não tinha BMI card Eu nem desligava o videogame Deixava a noite inteira ligado Pra não perder o processo Um baiano jogando Um baiano jogando Vamos ver aqui o baiano jogando Esse cara é bom mesmo Não faz palavra não É um copyright, hein Olha o cara Atirador Atirador Ó Cuidado, hein O cara é ruchador Sem vida, hein Vou morrer Olha lá, vai morrer Vida, vida, vida Olha a vida ali, ó Não tem vida já Pega lá Pega onde? Eu falei pra você, ó Tem aquelas maizinhas Tem que ter Desagacha, desagacha Tá vendo ali, ó Aquele pacote ali no chão Mas não tem maizinha Aí, agora sim Perte pra baixo, cara Entendeu? Era um negócio no chão Você não virava a câmera pra olhar Pula, eu toquei o móvel Pula, pula Não pula Não, você não tem pula Ih, que vinha Olha, eu tô achando que eu pula Mais vida ali Não dá cronhada já? É quadrado Eu tô apertando quadrado Morreu Morreu O cara é bom, né Não sei jogar Não sei jogar Não, não fala pula Não, não fala pula Cara, como vai ser YouTube? Você vai jogar o céu ou não? Não sei, eu vou jogar só isso Mas não fui isso A gente jogou um pouquinho Aliás, se eu começar a jogar muito Jogar muitos jogos Tá ligado? Vai ficar um vídeo muito longo Mudei, vocês deixem no comentário Se vocês querem Que eu traga mais alguns jogos Cadê a do jogando Ou O baiano jogando Aí vocês decidem Ó, toma que não te marrom, né Novas Novas Esquece Donando É donando Que agente Mais que eu vou isso, gente Se você gostou da gameplay Avançada E só o que a gente vai jogar bem, né É Porque é baiano É, vem no X1 Deixe seu like, mano Cada like você tá ganhando Dez ou não na conta E se vocês quiserem X1 No Free Fire e meio do Jackson Comenta um É, mas eu não posso postar Por quê? Gente, gente, ó Meu Deus do céu, um X1 dá Dá quase uns 10GB de vídeo Tá louco? É, porque Pode tocar X já voltaram, já foi Tá louco, gente Mas foi isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Porque eu não me lembro do canal Olha aí Se inscreve no canal Deixe seu baiano Que logo ele vai fazer um vídeo E se inscreve aí no meu Pra virar o quê? Um grande Deixa a terra Da vida Isso mesmo Deixa a terra Da vida E esquece Cocoricó Mais que eu peço Valeu E Fala E aí E aí Legenda Adriana Zanotto